Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Ministro. Estamos quase a terminar esta audição, Sr. Ministro, e o PSD até agora teve muito pouco para dizer o que me leva a concluir que estamos perante um bom orçamento e uma das preocupações do PSD que eu registrei foi precisamente a preocupação com a tributação autónoma na agricultura, que é um dado curioso. Bom, e gostaria, Sr. Ministro, de dar boa nota daquilo que foi o trabalho do Ministério da Agricultura na sequência dos incêndios de 2017 na região centro, nomeadamente no Círculo Electoral de Viseu, pelo qual sou eleito, e de registar aqui aquilo que foi o acompanhamento dos serviços do Ministério na sequência dessa tragédia e daquilo que foi feito nesse ano que veio a seguir aos incêndios. mas, apesar de tudo isso que foi feito, há sempre imprevistos. E uma situação que está a acontecer agora e que está a afetar negativamente a região é algo que já aqui foi falado, que é a chamada praga dos eucaliptos que está a acontecer na região e que está a atingir proporções que seriam impensáveis há algum tempo atrás. E o Sr. Ministro disse há bocadinho que estava a ser preparada uma portaria que iria apoiar os proprietários a fazer face a este problema. E a pergunta que faço é, sabendo da dimensão da propriedade que está muito partida naquela região e também de muitas propriedades em que há dificuldade em identificar os proprietários, está previsto como vamos ultrapassar esta situação, como vamos chegar, e não havendo cadastro feito, como vamos resolver este problema nesta região? E era esta a pergunta. Obrigado.